A CDL está em Pontes Lacerda desde o ano de 2010 e de lá para cá tem sido uma referência para o empresariado local. Várias promoções foram desenvolvidas pela CDL em Pontes Lacerda e na noite do evento do ano, mais uma vez, a presença do CDLinho, o mascote da Câmara dos Dirigentes Logistas aqui de Pontes Lacerda, por onde passa, de fato, tem chamado a atenção. A noite também foi de boa notícia para a CDL. O deputado doutor Gimenez tem defendido na Assembleia Legislativa que a CDL de Pontes Lacerda receba o título de utilidade pública. Transformar o CDL em ordem de utilidade pública e, com isso, propagar o CDL. Nós temos aí o maior produto que o CDL tem, que é o SPC. Como eu acabei de dizer na minha palestra que eu proferi agora há pouco, na minha fala, é o maior banco de dados da América Latina, onde governos utilizam isso aí, bancos e dados privadas. Então, a Câmara dos Dirigentes Logistas, através do seu SPC, cresce e amplia os horizontes. Pontes Lacerda está de parabéns. Caio Romão está de parabéns. A cidade em si está de parabéns por um evento como esse e foi um evento divertido, mas passou o recado, né? É um show business, negócios. É isso o que promove emprego, renda e fortalece a região. Outro deputado que marcou presença no evento a convite da CDL foi o parlamentar Valbir Moreto. Ele também parabenizou a CDL pela realização do evento. Olha, eu acho que é uma oportunidade realmente importante esse encontro todo ano. O destaque é sempre um motivo de satisfação, às vezes aquilo que a gente pretende, busca, e aí chega no final do ano um reconhecimento por aquilo que deu certo. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de reunião, é uma motivação forte para nós termos que enfrentar o dia a dia, o comércio, o empresário enfrenta todo dia com lacunas e dificuldades para poder chegar nos seus objetivos. E nada mais justo que o reconhecimento. Entre os convidados, José Lemes, que é o presidente da CDL de Mirassol do Oeste, aproveitou para parabenizar a unidade em Pontes Lacerda, que inclusive é oriunda justamente do trabalho da CDL de Mirassol do Oeste. A CDL, na verdade, é uma entidade, quer dizer, é um sistema nacional que vem crescendo. Pontes Lacerda, ela destacou num curtíssimo prazo e o tamanho que ela chegou, num porte e a credibilidade que ela tem. Então, a CDL de Pontes e Lacerda está de parabéns. Aprendeu um pouco mais sobre venda, presidente? Sim, sim. O pessoal é muito bom, o show foi muito bom. Isso aí é o que faz, é o que motiva o empresário a participar e estar empenhado e ter paixão na venda. E a realização do evento Empresa Destaque 2019 teve a parceria direto com a Sicrede Noroeste. Inclusive, o diretor da cooperativa, Ediano José Neves, fez questão de prestigiar o evento. Parabenizou a CDL pela realização de mais uma edição do prêmio e agradeceu, inclusive, o prêmio recebido pela Sicrede. Desses 20 anos de história, juntos aqui com o Pontes Lacerda, crescendo, desenvolvendo e certamente valorizando as pessoas aqui, agregando renda através do nosso relacionamento com a comunidade e, consequentemente, oportunizando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, que é a nossa missão. E o nosso propósito de fazer juntos para fazer a diferença, mais uma vez colocado em prática aqui, junto com o CDL. Importante parceria firmada no CDL através dos representantes, o Júnior, o Dr. Caio. Certamente levando uma belíssima apresentação a todo empresariado na noite de hoje.